Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar esse vídeo para falar para vocês sobre os sete meses da princesa Sara, os sete meses da princesa, a princesa está cada dia mais linda, está cada dia mais esperta, né filha? Fala aí, eu estou mais esperta cada dia, eu sou a princesa, eu sou a princesa, então eu vim falar para vocês sobre os sete meses da Sara, esses sete meses foi um pouco conturbado, mas estamos aí, né filha? Daqui a dez dias ela já faz oito meses, então estou um pouco atrasada para vocês com esse vídeo, mas eu vim para falar para vocês então sobre os sete meses da Sara, como que foi, desculpa a imagem, eu estou gravando no meu computador, resolvi gravar agora, porque ela está acordada, porque eu estou com ela, então diga, então vamos falar um pouquinho sobre o meu sétimo mês, né mamãe? Então meninas, a Sara esse mês ela não foi no pediatra ainda, a pediatra dela foi viajar e a gente não foi ainda, a gente vai só no dia 14, na semana que vem, a gente vai no pediatra, mas eu sei quantos quilos ela está, porque a gente precisou ir no pronto-socorro esse mês de novo, duas vezes. Então a Sara ela está pesando dez quilos, dez quilos, quantos centímetros eu não sei, porque no pronto-socorro eles não mediram, mas ela está com dez quilos, de pura gostosura! E assim, esse sétimo mês ela está muito esperta, nossa ela desenvolveu muito assim, ela aprendeu bater palma, ela aprendeu dar tchau, bate palma, parabéns pra você! Ela aprendeu bater palma, ela dá tchauzinho, ela senta sozinha já, já faz muito tempo, ela rola pra lá, rola pra cá, ela já come praticamente de tudo já, sem industrializados, que eu quero dizer, ela come arroz, ela come feijão, ela come legumes, ela come verdura, ela come fruta, todo tipo de fruta que ela come, banana é a fruta que ela mais gosta, foi a fruta que ela mais gostou e ela come super bem, ela toma o leite artificial ainda, ela vai tomar porque ela está indo pra escolinha, banana, que é o nestogeno, então a gente mudou do nã pro nestogeno, porque na escolinha eles dão o nestogeno, então não tinha porque eu exigir que fosse o nã, e lá como é do governo, o governo que dá o leite, é, é o governo que dá o leite, e em casa ela está mamando no peito, mas eu percebi que diminuiu bastante as mamadas no peito, porque ela está comendo também, eu acho que porque também agora ela está querendo deixar um pouco o peito, mas ela ainda mama no peito de manhã, mama à noite, horário que a gente chega. Então vamos para as doencinhas, eu lembro que no vídeo do sexto mês, o diário que a gente fez, eu tinha falado pra vocês que ela estava no bronquiolítico, eu estava muito mal, eu estava muito chateada, e que a gente estava sofrendo muito, enfim, dois dias depois que eu gravei aquele vídeo, a Sara começou a ficar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, né bebê? E daí eu levei ela para o pronto-socorro, aqui da minha cidade, a pediatra dela, sim, ela é muito ruim, porque eu não consigo falar com a pediatra da minha filha por celular, então assim, eu estou bem desanimada com a pediatra dela, e daí nós fomos para o pronto-socorro, eu chego lá no pronto-socorro, eu contei o histórico, que a médica tinha relatado que ela estava com bronquiolite, que eu estava bem chateada, e daí a médica falou, não mãe, o pulmãozinho dela está limpinho, ela não está apresentando que ela está com catarro no peitinho, nos pulmõezinhos. E aí, foi analisar o ouvidinho dela, já percebeu que ela estava com infecção de ouvido, no ouvido direito. E entramos com o antibiótico, ela tomou aquele amoxil, baby, tomou por 10 dias, e melhorou, assim, nos 3 e 5 dias que ela começou a tomar, ela já melhorou, ficou super bem, e desde então, né, desde o início do sétimo mês, ela está super bem. Porém, na segunda-feira, há duas semanas atrás, ela apresentou uma febre, no domingo, e daí eu entrei, eu achei que fosse os dentinhos, e entrei com o paracetamol. Entrei com o paracetamol, e ela tomou o paracetamol, e na segunda-feira eu fui trabalhar, eu falei, qualquer coisa, deixei o recado na agenda para as tias, elas me ligassem se a Sara desse febre, que eu não ia mandar medicação, até porque elas dão medicação só mediante a receita médica. E aí, quando foi uma hora da tarde, era batata, a Sara foi feita do remédio, eu sabia que elas iam me ligar, e elas realmente me ligaram, me falaram, mãe, ela está com febre. E daí eu vim buscar, levei pronto-socorro, porque eu não sabia se era dente, não sabia o que que era. Fomos no pronto-socorro, daí a médica avaliou ela, e não era o dente, assim, ela olhou o fico, não estava nada linchado, porque ela tem só os dois dentinhos que saíram, é garganta infeccionada, e daí, entramos com o remédio normal, ibuprofeno, e já passou também, já não deu mais febre quando a gente começou com o ibuprofeno, e fora isso, assim, era a gargantinha dela mesmo. E assim, eu sei que a gente fica bem preocupado quando eles ficam doentes, mas é aquilo que a médica falou, eles estão criando imunidade, eles estão criando imunidade, então, devido a ficar exposto a outras crianças, a ficar em creche, vai ficar doentinho mesmo. Mas assim, fora tudo isso, esse conturbado de infecção de ouvido, de garganta, a Sarah tá super bem, super esperta, ela já não quer mais ficar sozinha, gente, lembra que eu falei pra vocês, e teve aquela frase, que ela ficava super boazinha, que eu conseguia fazer meu serviço, que ela não chorava, tudo isso mudou. Ela quer ficar só comigo, assim, ela pode até ficar no tapetinho dela, mas eu tenho que estar do lado, se eu sair pra ir na cozinha, ela chora. Chora, chora, chora. Então, muitas vezes eu tenho que fazer ela dormir, quando eu chego do serviço, pra eu conseguir fazer meu serviço na minha casa, porque como vocês sabem, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Então, fica bem difícil, assim, tá bem difícil. Ah, não repara aquela caixa ali, tá, gente? Meu marido deixou ali, eu vou pedir pra ele tirar. Então, ela tá nessa fase que ela quer ficar junto, que ela tá aprendendo, cada dia ela tá aprendendo mais. A rotina da alimentação dela, ela almoça às 10h30 da manhã na creche, né, que é o horário do almoço, e ela janta às 3h30 na creche. Porém, quando eu chego à tarde em casa, que eu chego às 6h, eu ofereço o janta pra ela novamente. A pediatra falou que eu poderia. Então, ou eu ofereço uma fruta com algum cereal, uma aveia, que aquilo que eu dou, eu não dou farinha lá, que eu não dou nada disso. Isso seria a aveia. Ou eu ofereço uma jantinha leve, um arrozinho com legumes. Então, eu sempre ofereço pra ela pouco, mas ela acorda. E ela tá dormindo à noite, por volta das 8h, 8h20, ela já está dormindo, e ela vai até outros dias, que eu acordo ela pra trocar, e ela continua dormindo. Então, ela acorda por volta de umas 7h30 da manhã. Aí, isso é direto. Domingo é domingo. Né, filha? Então, é isso, meninas. Esse é o sétimo mês da Sara, assim, está uma gostosura. Eu vou iniciar, então, os preparativos de aniversário de primeiro ano dela. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês gostem. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de avaliar. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo pra nos passar, é só deixar aqui no box de informações, que eu vou gravar com certeza pra vocês. Filha, dá tchau pras meninas. Dá tchau pras bananas. Dá tchau pras meninas. Fala tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por vocês acompanharem. Tchau, tchau.